Fala galera, tranquilo? Prazer, meu nome é Gustavo, e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos contar a história do Pablo, recém-contratado pelo São Paulo. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você me seguisse lá no Instagram, arroba gustavo.lucas98. Então, bora pro vídeo. Pablo Felipe Teixeira, mais conhecido como Pablo, ou Pablo Felipe, nasceu em Gambé, no dia 23 de junho de 1992. Nascido em Londrina e criado em Gambé, Paraná, Pablo foi revelado pelas categorias de base do Atlético Paranaense. Terminou sua graduação com a instalação de jovens do clube. Foi convocado várias vezes para jogar da equipe principal desde 2010, porém, foi estrear em 31 de agosto de 2011, na derrota por 1x0 em casa contra o Atlético Mineiro. Acabou fazendo seu primeiro gol no empate em 1x1 contra o Rio Branco no Campeonato Paranaense de 2013, no Ecoestádio. Figueirense. Em maio de 2013, Pablo foi emprestado ao Figueirense, que na época disputava a Série B. Foi o destaque da equipe no campeonato, jogando 27 partidas durante o campeonato e marcando 8 gols. Real Madrid-Castilha. Em 8 de janeiro de 2014, Pablo chegou ao Real Madrid-Castilha, em um acordo de empréstimo de 6 meses. Ele fez sua estreia na segunda divisão, 3 dias mais tarde, jogando os últimos 21 minutos de um empate de 2x2 em casa contra o Real Múrcia. Jogou 4 partidas pelo Real Madrid-Castilha, mas não marcou nenhum gol. Retorno ao Figueirense. Retornou ao Figueirense para jogar o Brasileirão de 2014, depois de um período emprestado para o Real Madrid-Castilha, onde jogou 20 partidas e marcou 4 gols. Cerezo Osaka. Foi emprestado para o Cerezo Osaka em 2015, para jogar a J-League. Foi um dos destaques do clube japonês, onde jogou 40 partidas e marcou 8 gols. Retorno ao Atlético Paranaense. Após dar a volta ao mundo, Pablo voltou ao Atlético Paranaense para continuar sua história no clube. Chegou no início de 2016, sem saber qual seria o futuro. Após algumas propostas de empréstimos feitas por alguns clubes brasileiros que foram recusadas pelo Atlético Paranaense, Pablo entrou nos planos do clube. Jogou o Paranaense de 2016, no qual o furacão se sagrou campeão. Em 2018, se sagrou campeão da Copa Sul-Americana com a equipe do furacão, vestindo a enigmática camisa número 5, em homenagem ao seu pai, que utilizava esta numeração quando jogava futebol. Pablo foi um dos artilheiros da competição com 5 gols, sendo dois deles no jogo da final contra o Junior Barraquilha, o elenco chamado de time de guerra, junto ao atacante Pablo, este conhecido como o soldado atleticano. Levou a equipe rubro-negra ao primeiro título internacional de sua história. São Paulo. Em 19 de dezembro de 2018, foi anunciado como jogador de São Paulo. A contratação custou 6 milhões de euros, 26,6 milhões de reais, e pode ter mais de 1 milhão de euros de bônus por metas cumpridas, completando 7 milhões de euros noticiado anteriormente. O jogador assinou o contrato até o fim de 2022. Então, galera, isso daqui foi um pouco da história do Pablo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e deixe aí sugestões de próximos jogadores que podemos fazer vídeo. Lembrando, me siga no Instagram, arroba Gustavo.lucas98. Então, esse daqui foi o vídeo, galera. Falou, fui e tchau. Até o próximo vídeo.